Aqui é Vagner Silva do Criatório Vagner Silva Você que ainda não é inscrito no meu canal, seja bem-vindo Se sinta à vontade, pode ficar E você que já é inscrito Que o dia hoje possa ser abençoado para vocês todos Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês Aqui eu vou estar falando aqui hoje sobre a minha chocadeira, gente Como todo mundo sabe, é uma chocadeira caseira Feita com portas de um guarda-roupa antigo A qual eu tinha aqui na minha casa, aqui na casa da minha mãe Só que a madeira é boa Fiz, fiz uma modificaçãozinha nela, como todo mundo já sabe Ela trabalhava só com lâmpada Agora coloquei uma resistência Coloquei aqui um termigrômetro, marcando 37.7, 61 de umidade A umidade aqui, gente, o tempo que ela ficou, está uma umidade boa Ficou variando entre 55, entre 55 e 65 Ficou nessa média aí Só que agora está faltando mais ou menos 3 dias 3 dias praticamente para poder nascer Entendeu? O meu termigrômetro chega em 37.8, ele para Aí ele continua subindo um pouquinho até 38 Mas ele já está desligado Daqui a pouco ele vai cair Em 37.5 ele vai ligar de novo Vou ficar filmando aqui e conversando com vocês Então, no caso, eu troquei a bandeja de água Tinha uma bandejazinha que era menor, porém mais funda E ficava nessa variaçãozinha de 55, 57 A variaçãozinha boa Troquei para uma bandejazinha mais larga, porém mais fina Menorzinha, no caso, mais comprida Mas, porém, a altura dela é menor O espelho d'água dela, então, no caso, era maior É o que está dando aqui 61 Só que, ó Só que, na verdade Eu gosto que Eu gosto que ela chega acima de 65 nos últimos dias E, porém, ela está batendo aqui 61 Então, eu Tive uma ideia Eu acabei de postar um vídeo agora Eu consertando Uma Uma vasilha de marmita, né Marmitazinha de Que eu preciso levar para o trabalho para esquentar Marmita elétrica Está ela aqui, ó Essa daqui, ó Postei no vídeo aí, ó Se Tendo a oportunidade de ver o vídeo aí Assista aí, que é um vídeo muito interessante Às vezes a pessoa até queima, mas não sabe consertar Joga fora Eu estava aí um tempo com ela aí Como estava trabalhando longe de casamento Estava pertinho Aí estava deixando ela para lá Aí tive a ideia de Estar colocando ela Aqui dentro, aqui Ligando ela Alguém vai falar assim Mas vai, né Ela vai ficar ligada direto Não vai a água Esvaziar a água Com certeza vai esvaziar, gente Porque ela vai esquentando Vai evaporando E ela desce rápido Só que a minha chocadeira aqui, gente Eu fiz ela Mas eu botei um pouco de programações nela aqui Para eu ter diversificação, né Ó Essa daqui já pega energia direta Ou seja, a energia dela aqui No caso, chega E nunca é cortada Então é o ventilador Que está lá em cima do micro-onda Ó Esse ventiladorzinho aqui, ó Deixa eu estar abrindo aqui Para vocês poderem estar vendo, ó Esse ventiladorzinho aqui Sempre está ligado Ele é 110 Entendeu? Então está ali Esse aqui Então aqui Essa tomada aqui Eu coloquei Essa tomada Sempre está ligada Se quiser O que eu quiser ligar aqui Liga E aqui no caso É uma fonte Porém Essa fonte aqui Ela não é a fonte Do termostato, não Essa fontezinha aqui É uma fonte Para a ventoinha Ventoinha antiga Que ela tinha Então ela tinha Ventoinha nesse lado Ventoinha lá atrás Ventoinha aqui E uma ventoinha no meio Trabalhava com Quatro ventoinhas Só que Ocule, né? Igual os outros falam Só que eu não estou usando mais Mas deixei os pontos Caso algum dia eu preciso Entendeu? Eu estou usando uma aqui, ó Então ali, ó Essa ventoinha com termostato Desliga A resistência desliga Ele desliga também junto Então ele não funciona direto Só funciona na hora que Termostato dá o contato Para a resistência ligar Que é esse aqui Então no caso Eu posso deixar Aquela ventoinha direto O que eu vou fazer? Vou pegar esse É Faltou agora A palavra aqui Aí eu vou estar pegando ele No caso Vou estar passando para cá Vai ficar ligado direto E essa tomada aqui Ela corta a corrente Foi a tomada que eu coloquei Então ela corta a corrente O que eu vou fazer? Vou estar ligando então A A marmita No caso Aqui Então ela vai ficar ligada Por 15 segundos Ela vai dar uma esquentada Na água E Quando desligar o termostato A termostato vai desligar ela Então ela não vai ficar Ficando ligada direto Vai evaporar a água? Vai Só que eu vou precisar dela Pelo menos para 3 dias E eu estando em casa aqui Vou estar sempre preenchendo ela É claro Com cuidado Desligando ela primeiro Boto água E vamos ver o que ela vai acontecer Se em 3 dias Ela pedir Vai ficar botando água Eu vou colocar Se não colocar Na próxima vez Eu já vou estar esperto Vou precisar ficar abrindo E nós vamos fazer Essa modificação A vasilha Qual sempre ficou nela Foi essa vasilha aqui Como eu falei para vocês É uma vasilha um pouquinho menor Porém é uma vasilha Mais alta Então pega mais água Nessa questão A outra só é mais larga Então eu vou estar mudando Vou abrir aqui Para vocês poderem estar vendo Aqui onde eu estou aqui Estou na subida da minha escada Entendeu? É laje Não está frio Está bem quentinho Então está de noite aqui Mas não tem problema não Olha a altura Olha a altura Olha a altura que é Olha a altura dessa Nossa Vê a diferença de altura Olha Para vocês verem a diferença Que tem de altura De uma para a outra Gostar Está vendo? Porém essa daqui É menor Vai sobrar esse espaço Certinho Para eu botar A marmita ligada Ali na lateral E vamos fazer esse teste Aí O termigrônito aqui Está marcando agora 48 Porque está aberto Eu abri Então com certeza A umidade vai cair Mas no começo Vocês viram Estava questão de 60 62 Nessa variação Então eu vou colocar E vou fazer o teste Aqui Vamos fazer o teste Vamos ver o que dá Então eu vou estar trocando A vasilha aqui E já volto Já com a vasilha trocada Valeu? Galera Voltando o vídeo Aqui 35 48 De De umidade 36 aqui Não botei ainda E Olha Está saindo Está com um pouquinho De água ali Mas Não deu certo Não Gente Marmita Infelizmente A distância Aqui Não deu Infelizmente Não deu Aí eu vou Ver se eu faço Um cortezinho Com a maquita Aqui na lateral Da Da vasilha Entendeu? Para ver se vai dar o espaço Vou estar medindo Certo Para ver se vai dar o espaço Se der o espaço Eu vou fazer isso Sacrificar ela Mas é pelo Pelo Um bom Bom negócio aqui Tá bom? Daqui a pouco Eu volto de novo Com o vídeo Se não Daqui a pouco Eu perco tudo Meus amigos Aquela ideia Não deu certo Não Igual eu falei Talvez Eu ia ter que cortar Depósito branco Só que eu não quero cortar Porque é ele Que fica direto Porque Pega bastante água Só que ele gira Em torno de 55 De umidade A 60 62 Mais ou menos E No caso 62 não De 55 A 60 Esse daqui Já bota mais um pouquinho Mais de 62 65 Só que eu estou achando Muito pouco E estava querendo Colocar no caso A Essa Negócio de esquentar A marmita Depois de esquentar A marmita Só que não coube O branco E ele junto Então o que eu vou fazer Vou botar o cinza mesmo Mas vai falar Mas o cinza não é mais comprido Sim É mais largo É Então o espelho dele é maior Então já vai estar Batendo 62 Ligando então A marmita Então aqui O negócio da marmita Vai esquentar mais ainda Só que o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que colocar ele Por dentro do depósito O outro é mais fundo Não vai dar Aí eu vou estar fazendo Quatro furinhos Na Igual de marmita E ela vai ficar assim Pelo alto Entendeu Para que a água Não alcance No caso ali A questão do fio Então eu vou estar fazendo Isso daí Vou estar furando aqui Já peguei minha máquina Aqui para poder furar Fazer o encaixe Já certinho aqui Para poder estar pegando E vamos ver O que vai dar Daqui a pouco Eu volto já Com ele furado Já colocado ali em cima Para mostrar para vocês E uma dicasinha Para vocês aí Quando eu for mexer Nesse negócio De chocadeira A minha é caseira Ou até Chocadeira é meu profissional Mexer e inventar Alguma ideia Igual estou inventando agora Não inventa de noite não Porque as opções São poucas Eu saio caçando Alguma ideia aí E aí Me deu essa ideia Vamos ver se vai dar certo Ideia a gente tem O ruim é achar material Para poder cumprir A ideia que você quer fazer Mas está tranquilo Vamos embora lá Que vamos para frente Que somos brasileiros Desistimos nunca E aí pessoal Tive uma ideia aqui Como eu vou trabalhar com ela Por dentro da Da própria vasilha Só que a altura da água Vai ficar mais ou menos Pegando no fio por dentro Isso não Não ia dar certo Com certeza Fiz um furo aqui Tampinha de garrafa Cor vermelha Precisa nem falar De que que é E vou estar colando Essas daqui Verdezinha Aqui Para dar uma Alturinha a mais Fiz uns furos fininhos Para a água Poder entrar e sair Porque se eu vedasse Ela todinha Ela poderia ficar boiando Não ia ser muito legal Ela boiar Se movimentar ali dentro E vai dar uma Alturinha a mais Para ela não poder Ficar na água Então quem vai ficar Na água aqui Vai ser a tampinha de garrafa Vamos ver se a altura Vai dar Vou estar colando ali Com cola quente Tá bom Vamos lá para colar lá Vamos estar colando aqui Mostrando Vou botar assim por cima Que é o melhor Só para não soltar mesmo Então se é bem quente Só se é pegajoso Sim É quente e pegajoso Caramba Tanto cola Como Puxo e solta Vamos ver aqui Vamos ver o que eu faço aqui Olha lá O bichinho É meio esquisitinho Vamos ver Você vai estar colando mesmo Foi o primeiro Esse vai dar Tá ficando bem coladinho Igual a minha cara O importante é ser funcional Precisa ser tão certinho Ainda bem que é cola Que sai fácil Vai dar um A mulher Que eu vou aqui Me matar Minha mãe Então eu vou com criança Fazendo bagunça Meu Deus Viu? Vou esperar secar Colocar Já coloquei um Fiz um furo Mais grosso Para poder estar encaixando Certinho aqui Só apertar E Tá aí gente Vai ser colocado Assim Então vai ficar Então vai ficar no alto Vamos ver se vai dar Altura ali Entendeu? Dando altura Já vou estar colocando a água Já ligando ela Para o vídeo não ficar muito longo Acabei de trocar Agora vai demorar a estabilizar Esse aqui Vai ficar ligado Vai ficar ligado muito tempo Eu não quero não E aqui eu programei Aqui no caso A estabilidade dele Do 35 37.5 A 37.8 Demora mais ou menos Média de 15 segundos Então ele vai ficar 15 segundos ligando Depois desliga Vai cair a temperatura E quando temos Tato ligado de novo Vai ficar 15 segundos ligado Então Vai evaporar Tanta água E vamos ver O que vai dar aí A média que estava dando Naquela hora Que eu marquei com vocês Foi média Se não me engano De 62 Agora já está 61 A umidade é claro Vai subir um pouquinho Mais rápido agora Porque eu estava jogando Água ali por cima Para poder encher a vasilha Então com certeza Isso daí já vai dar Já deu uma mexida Já na questão da umidade Mas vamos ver Se eu chego aí Na média de 70 Ou 75 Aquilo que ele subir Sozinho aqui Já vai ser bom Daqui a pouco Eu volto Com a temperatura Estabilizada Tem 36 ainda Estabilizou Está subindo Aqui o 37.5 Está subindo Desarmou 38 E aqui Estabilizou 65 37.6 Entendeu Vou estar ligando Vou estar ligando Então agora Então ele Sem estar ligado Está dando 35 de umidade Vamos ver O que vai acontecer Vou ligar agora Estão vendo aqui Foi ligado Vou dar de novo Vou dar de novo Mais um tempo E volto Para ver Se está Acima de 65 Voltei Galera É Era 11 E Era 11h30 Na hora Que Na hora Que eu filmei Agora Já é 1h30 2h30 2h Se passaram E Deu Resultado Está na média Para mim Boa 78 Era mais ou menos Isso daí Para mim Já está Bom Bem Galerinha Vou falar Com vocês São 8h Agora Da manhã O vídeo Quando eu falo Aqui 11h30 Era 11h30 Da noite No caso E quando eu falei Que eu estava 1h30 Era 1h30 Da madrugada Então agora São 8h Da manhã Quando eu fui Ver aqui Estava batendo 81 De umidade Olhei lá dentro Lá para ver A vasilha Vou estar mostrando Para vocês Como é que está A vasilha Lá dentro Para vocês Conferirem Mas aqui Quando eu olho Aqui A vasilha Está com água Não chegou Nem na metade Para dizer a verdade Mas é impossível Ó Não sei se está Não vocês Verem lá Não desceu Praticamente Quase nada A idade Agora deu Uma quedazinha Mas vou estar Ligando Ele aqui De novo Vou dar ligada Só para estabelecer De novo A umidade Que eu quero Vai ser Em torno De ficar girando Entre 80 e 70 Mas o que Que eu vou fazer Gente Para vocês Ficarem sabendo Quando chegar Mais ou menos A 80 Eu vou e desligo E deixo ela funcionar Por ela mesmo Quando eu ver Que ela vai abaixar Abaixo de 70 Eu vou Aqui e ligo Porque se deixar Ligado direto A água pode secar E se a gente Não vê secando Isso é um perigo Entendeu Mas a intenção Que eu quis fazer E deu certo Que era aumentar A umidade Nesses últimos dias Que está para nascer No começo Eu fiz até um vídeo Falando De um ovo estragado De um pitinho morto Aqui Que no caso O ovo que o meu colega Trouxe Mas graças a Deus Deu Está dando certo Vamos ver Quantos vai sair Vamos ver Se a porcentagem O que vai dar Sabendo que teve Infelizmente Essa situação Em que aconteceu Mas espero Ter te ajudado O vídeo ficou Um pouco grande Mas se você Está me ouvindo Agora Porque você assistiu Até o final Te agradeço Por isso E Se você não é inscrito Eu te peço Você pode estar Se inscrevendo No meu canal Ativando o sininho De notificações Posso estar Deixando o like Se você realmente gostou Entendeu Faça um comentário Entendeu Faça um comentário Um comentário Sempre é bom Para quem é Para quem é Um dono do canal Entendeu Isso nos ajuda Nos estimula A continuar Entendeu E dá certo Gente Mas caso Vocês não quiserem Fazer isso Daí Tem também Os termostatos E o aquecedor De aquário Tem os aquecedores De aquário Você pode também Estar trabalhando É muito bom Também Isso daqui É porque Eu gosto mesmo De fazer as coisas Bem rústicas Mesmo Com aquilo que eu tenho Que eu posso fazer Entendeu E eu sei também Que as vezes Tem pessoas Que não tem condições Para poder Estar comprando Assim como eu Quando eu fiz A minha chocadeira Eu não tinha O termostato Entendeu Eu demorei A comprar Tanto Mas pela questão De poder achar Por aqui Aí fui numa loja De conserto de geladeira Só tinha esse daqui Trouxe Na maior preocupação Mas ele é muito Bom mesmo Eu falo muito Do termostato W12 W1209 Ele é muito bom Entendeu Mas esse daqui Meu amigo Ó Ele é TIC17 RGTI Muito bom Mesmo Muito bom Muito bom Mesmo Tô com ele Desde o começo Aí ó Nunca me deu Problema nenhum A única coisa Que ele não estabiliza Mas É isso daí Gente Obrigadão aí Por ter assistido O vídeo aí Um abraço Fui Já chegou em 75 Quando chegar mais ou menos 80 Vou desligar ele E aí Obrigado.